Música Olá, tudo bem? Muito boa noite! Com você ligado na Globo Nordeste, no meio da folia, estamos de volta com o Campeonato Pernambucano E o hino de Pernambuco, neste momento para você direto do estádio Paulo Coelho em Petrolina Um trecho do hino de Pernambuco, e é quando a gente diz no meio da folia, é que a folia ainda não acabou em Pernambuco A folia continua, o grosso mesmo do carnaval, a parte principal do carnaval já passou E o torcedor volta a ficar ligado no Campeonato Estadual, as emoções do Campeonato Décima quinta rodada que já começou, daqui a pouquinho vamos conferir para você os jogos desta noite E você acompanha com a gente Petrolina e Santa Cruz, direto de Petrolina do Sertão de Pernambuco Vamos confirmar as escalações, começando pelo Petrolina O time da casa que tem no comando Cícero Monteiro, que estava no Salgueiro E aí trocou o comando com Neco, Neco foi para o Salgueiro e Cícero veio para o Petrolina Romero número 1, 2 Tiaguinho, 3 Lau, 4 Demir, meia dúzia Abuda Número 5 para Yarlis, 7 Juninho, 8 Nau, 10 Robertinho Olho nele, olho no Robertinho 9 para Fernando, 11 Luiz Paulo, este o time escalado por Cícero Monteiro Agora o Santa Cruz, o tricolor do Arruda Em Petrolina com Tiago Cardoso no gol, está de volta o goleiro Tiago Cardoso Jackson 2, número 3 Leandro Souza 4 para Tiago Matias, meia dúzia Marquinhos 5, 7 Memo, de volta ao time 5 Kleber Goiano, 8 para Wesley, 10 Natan Na frente, 9 Gilberto, 11 Landu Zé Theodoro é quem comanda o tricolor, o Santa Cruz Arbitragem do jogo esta noite Aí está o Zé Theodoro, as reservas do Santa E você conferindo a arbitragem Sebastião Rufino Filho Apita o jogo com Albert Júnior, assistente número 1 E Aldir Pereira, o assistente número 2 Está quase tudo pronto para começar em Petrolina Vamos acompanhar aí mais uma vez as emoções do Campeonato Pernambucano Este é Cícero Monteiro, técnico do Petrolina Estava no comando do Salgueiro Aí o Salgueiro resolveu trocar Fez proposta para o Neco Neco foi para Salgueiro E o Petrolina trouxe Cícero Monteiro Cícero e Neco trabalharam juntos no ano passado No acesso do Salgueiro da Série C para a Série B do Campeonato Brasileiro Brincou muito o Carnaval? Então vai chegando, vai chegando, vai curtindo O Campeonato Pernambucano, décima quinta rodada O esporte na Ilha do Retiro contra o Salgueiro Um dos jogos desta noite E Araripina em Central Esporte 0x0 com o Salgueiro no segundo tempo Araripina em Central também 0x0 Araripina em Central, outro jogo no Sertão Pernambucano Nosso time aqui está escalado com Lúcio Surubim Valdomiro Matias, Sabrina Rocha Danilo Ribeiro O aí o árbitro acerta o cronômetro Vai autorizar Sebastião Rufino Filho São dois relógios, dois cronômetros E com você ligado na Globo Nordeste em alta definição Bola em jogo começa em Petrolina Sábio Paulo Coelho, Petrolina e Santa Cruz A jogada é do Kleber Goiano Se projeta por ali o Gilberto Kleber Goiano Foi empurrado E já levantou cobrando ao árbitro um cartão amarelo para o Abuda Valdomiro Matias E não cabe a ele fazer isso, ele pode até receber um cartão amarelo por cobrar ao árbitro aplicar cartão no jogador adversário A falta não foi para cartão, não vi E o árbitro marcou corretamente a falta, mas não foi para cartão amarelo E aí você está vendo o Luiz Paulo, está indo lá para a área O Luiz Paulo Tem rede balançando Campeonatos estaduais Felipe faz um para o Vasco, zero para o Duque de Caxias É o segundo turno do Campeonato Carioca É a Taça Rio Primeiro turno é a Taça Guanabara Segundo turno é a Taça Rio Segunda rodada já da Taça Rio Renatinho, pé esquerdo, levantou o desvio Gol É do Santa Aos 14 minutos do primeiro tempo a torcida tricolor comemora Em Petrolina e em todo o estado de Pernambuco A torcida que está ligada na Globo Nordeste Na cobrança de falta do Renatinho O Thiago Matias mergulhou ali para tentar o desvio Passou por ela também o Leandro Souza, mas a bola foi direto para a rede Veja de novo Primeiro o Thiago Matias Ele não acha a bola, o Leandro Souza também tenta chegar Tocar, 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 não consegue Renatinho abraçado por Wesley Comemora o gol do Santa Terceiro dele no Campeonato Pernambucano De falta Renatinho Falta traiçoeira Enganou a defesa Enganou o goleiro Romero E parou lá dentro da rede Olha o Petrolina tentando chegar Com você ligado na Globo Nordeste Bola em jogo Começa o segundo tempo em Petrolina Zero Para o Petrolina Um para o Santa Cruz Gol de Renatinho Só curtindo amanhã o Cinema Nacional Lando entrou pelo lado do campo Gilberto para o gol Gol Do Santa Cruz De Gilberto Festa tricolor Um vermelho, preto e branco Depois de comemorar Ele apontou lá para o outro lado Vai abraçar o Landu A jogada foi do Landu Ganhou na velocidade Fez o cruzamento Gilberto pegou bonito De voleio Deixou lá dentro Aos oito minutos do segundo tempo O Santa faz Dois a zero Para cima do Petrolina Belo gol Tricolor Belo gol do Santa, Lúcio É uma jogada forte do Santa Cruz A jogada do Landu Pelo lado direito Quinto gol do Gilberto Que é onde ele sabe jogar Jogando fazendo aquele papel De ponta direita De antigamente Fazendo o cruzamento E a presença de área Do Gilberto Muito bem trabalhada A jogada Agora pelo lado esquerdo Nas costas Do Joãozinho Levou vantagem ali O Gilberto Rodrigo Grau De primeira Marcos Vinícius Se posiciona na área Rodrigo Grau Também o Gilberto A bola é para ele Gol Gol Do Santa Cruz Gilberto chegou De novo Para conferir Esta em três cores Em vermelho Preto e branco É o Santa aumentando o placar Cruzamento do Marcos Vinícius Olha como chegou Será que foi mesmo dele O bate nas costas do Romero Vamos ver de novo Cruzamento Com seis gols Está sob controle Se posiciona aqui no centro Do campo Sebastião Rufino Filho Autorizou a cobrança A reposição E apita O fim do jogo Zero para o Petrolina Três para o Santa Cruz